Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Em especial aos nossos alunos do Colégio de Concurso, Sede Centro, Dv Brasil e Oliveira Paiva. Na companhia do mestre Má Pereira, vai mandar um super dia para a galerinha da PM Ceará. Lembrando de você dizer de que de hoje é sobre agregação. Mas antes de mais nada, uma super promoção. Olha só galerinha, você pode encontrar nas mãos do professor Má Pereira, professor Wagner Lobo. Olha a super promoção, o voucher no valor de 150 reais. Olha só galerinha, você vai pagar só 150 reais no curso Projeto do Zero. Não é isso prof, eles já são da PM do Zero. O valor dela atualmente custa 280 reais. Está com quase, deixa eu ver prof, quase 50% de desconto, né? Acho que está mais ou menos em torno de 40%. Você vai pagar somente 150 reais. Lembrando que esse desconto, esse voucher, só vai estar nas mãos do professor Gilmar Pereira e do Wagner Lobo. Procure essas duas malas sem alça e pegue com eles. Lembrando, são vagas limitadas. Inclusive prof, votação total, né já? Sucesso total. Vamos falar também do projeto aqui, Aulões, Legislação do Zero também. Enfim, com vocês, mestre Gilmar Pereira. Olá pessoal, satisfação enorme estar com vocês. Quero mandar aqui, antes de mais nada, um abraço aqui muito carinhoso para os nossos colegas do interior do Estado do Ceará. E muito, tem mandado aí mensagens nas minhas redes sociais. O pessoal começou aí a estudar para o próximo concurso da Polícia Militar. Dica sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Então, questão potencial de prova, assunto agregação. Artigo 172 do Estatuto. Então, o que é agregação? Agregação é a situação na qual o militar estadual do serviço ativo, ele deixa de ocupar a vaga na sua escala hierárquica. Nela, ele permanece sem número. Professor, quando é que o militar fica agregado? Aí o artigo 172, ele traz inúmeras situações em que o militar, ele poderá ficar agregado. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma em especial. O artigo 172, inciso 3, a linha D. Na realidade, são duas. Quando o militar entrar de gozo, no gozo de L-TIP, licença para tratar de interesses particulares, isso aí a gente estuda no artigo 162, só o militar com mais de 10 anos, ele pode usufruir dessa licença por até 2 anos. E esse militar tem total prejuízo. Agora, desde o primeiro dia da L-TIP, o militar tem prejuízo. No entanto, ele somente ficará na condição de agregado após 6 meses contínuos de licença. Então, cuidado. O militar de L-TIP tem prejuízo, tem total prejuízo, desde o primeiro dia. No entanto, só ficará agregado, ou seja, deixará de ocupar sua vaga na escala hierárquica após 6 meses contínuos de licença. E o detalhe é que esta regra também vale para o militar que entrou no gozo de licença por motivo de saúde de dependente, também até 2 anos, ele não tem prejuízo durante os 6 primeiros meses, mas só ficará agregado após 6 meses contínuos de licença. Então, chama a tua atenção, artigo 172 e os seus parágrafos, assunto potencial aí de prova, agregação. Estude aí os múltiplos aspectos da agregação, porque ele pode ser cobrado aí na prova do próximo concurso para a Polícia Militar do Ceará. Beleza? Prof. Chima Pereira, projetos aí ainda, em dezembro ainda tem projetos para a galera da PN. Vamos falar um pouco aí, Prof. Prof. Eu quero aproveitar e fazer um convite especial. Sábado agora, dia 15, super aulão. Na realidade, é a aula inaugural do nosso curso de legislação do zero. Legislação do zero, turma 1 está, os domingos à tarde, bombando, sala lotada. Já vamos para o sétimo encontro. Estamos estudando a legislação militar do Ceará, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. É o maior projeto de legislação do zero do Estado. Se você quer aprender realmente a legislação, você tem que participar da próxima turma de legislação do zero, que vai iniciar dia 15 agora, a aula inaugural gratuita, aberta ao público. Aqueles que quiserem participar, só não sei, show, como é que nós ainda estamos montando aí uma estratégia para receber todos esses alunos, haja vista. Nós já estamos aí com uma sala super lotada, mais de 200 alunos. Tivemos que abrir uma segunda sala com mais 100 vagas. Nós já temos quase 60 inscritos, ainda temos umas 40 vagas para serem preenchidas aí para a turma do zero. E aí você é meu convidado. Quanto é esse custo, professor? R$280,00 é o valor do custo. São 16 encontros, a portila comentada, 35 questões cada encontro. Quando você vier aqui para o colégio assistir a aula, no final você vai receber um TD com 35 exercícios. Detalhe, como o senhor falou, R$280,00 nós estamos com desconto, senhor. E aí o senhor vai mostrar novamente para vocês, desconto, quem tiver com esse voucher vai pagar somente R$150,00. Isso mesmo, somente R$150,00. Vagas limitadas. Nós só temos aí cerca de 40 vagas para os que quiserem participar aí do nosso projeto do zero. Então quer fechar a legislação na prova da polícia militar, tem que estudar a legislação conosco, tem que estudar. E aí nós também temos aí, senhor, os projetos de simulados, aulões, turmas de elite que vão começar em janeiro. Tropa de elite também. Tropa de elite, muita coisa boa, muitas ferramentas, muitos cursos e projetos para ajudar você realmente a se preparar com qualidade para realmente disputar uma das vagas do próximo concurso. Show, aproveito para fazer um convite. Hoje, quarta-feira, hoje, após a aula, às 22h30, 22h40 aproximadamente, eu vou entrar ao vivo no meu Instagram. A bomba, né, prof? Arroba, prof.gilmarpereira. Lá no meu Instagram nós estaremos ao vivo comentando aí questões de legislação, falando dos projetos, falando do aulão que nós teremos aí, ou a aula inaugural do nosso curso do zero, que nós teremos sábado com a presença do capitão Wagner, soldado Noel. Vamos falar sobre motivação, senhor, olha só. Vamos falar aí sobre planejamento de estudo e outros assuntos. Então, hoje, quarta-feira, dia 13, hoje são 13, né, João? 13. Dia 12. Hoje são 13. 13, não. Quarta-feira 12. Hoje é quarta-feira 12. 12 é 12. 12 de dezembro, você é meu convidado às 22h30, entre 22h30 e 22h40, para entrar lá no meu Instagram, arroba prof.gilmarpereira. Beleza? Galerinha, também quero falar para todos vocês aqui, lembrando que estamos com turmas PM oficializadas manhã, tarde e noite, e também turmas PC Ceará, oficializadas turno manhã e noite. Turno tarde, informações, com maiores informações, liga 322-2000, 8000, ou então entra na nossa fanpage aí, colégio de concurso, Instagram também, ou então fica também antenado aí no meu alô, galerinha. Qualquer informação, aquele abração para todos vocês, obrigado para o senhor Jumar Pereira. Agora eu vou liberar a galera do aulão da Adriana e alguma abração das pessoas só. Edvan, lá de dependência, obrigado pela grande indicação, Deus abençoe você e toda a sua família. E também para o Denilson, lá do Rio de Janeiro. Tio, aquela abração para todos vocês e sejam bem-vindos à Fortaleza, venham conhecer o colégio de Dente Concurso. Geração Concurseira, professor Jumar Pereira e o colégio de Dente Concurso, Anu Galerinha, antenados, 24 horas. E me tira a dente, que a gente começa aqui, valeu, tchau, tchau.